É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei o 5-7 Tô roubando o escoração da novinha Domete, mete, mete, mete Agora fudeu, virei o 5-7 Tô roubando o escoração da novinha Domete, mete, mete Tô roubando o escoração da novinha Tô roubando o escoração da novinha Tô roubando o escoração da novinha É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei o 5-7 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal